Comprou e se arrependeu? O EconoIC respondeu. Péssima piada, né? Mas hoje a gente vai falar sobre cancelamento de compra de cartão de crédito. E aí, galera? Tá começando mais o EconoIC, a tradução da economia. E hoje o tema é cancelamento de compra de cartão de crédito, né? Todo mundo hoje em dia tem um cartão de crédito, mas quem nunca se arrependeu de uma compra? Mas antes de falar disso, o que você já faz? Você já dá o joinha nesse vídeo, já curte, compartilha com seus amigos que ali, ó, estão gastando adoidado no cartão de crédito e comenta que você já se arrependeu de uma compra? Já conseguiu cancelar uma compra? Eu vou dar um exemplo real aqui, real oficial do cancelamento que eu fiz esse mês. Então, eu separei aqui duas situações em que você pode cancelar a compra de cartão de crédito. E situações que muita gente não sabe, que tem direito a esse cancelamento. Primeira situação, arrependimento. Comprou e não gostou do produto, tipo, putz, não vou precisar, comprei ali no impulso, quero devolver. O que você faz? Você tem até sete dias úteis pra devolver esse produto. Isso se a compra for feita pela internet ou mesmo pelo telefone. E isso é bom, galera. Por quê? Porque às vezes a loja anuncia um produto ali, põe uma foto, puta, super legal e tal, e quando chega, você vê, hum, não é tão legal assim. O ideal é que você cancele a compra antes da loja emitir a nota fiscal, antes dela enviar o produto. Porque ela acaba facilitando um pouco o processo também de devolver a sua grana ali, estornar no cartão de crédito. Mas, se ela já emitiu a nota, já chegou o produto, não tem problema. Você vai ter o trampo de devolver o produto, né, pra loja e, enfim, pedir o cancelamento. Galera, isso vale pra produtos e serviços. Essa foi a situação que eu vivi neste mês. Por quê? Eu ia descer pra praia, pra Ubatuba, no fim de semana, e ia lá, ó, num show do Fala Mansa. Foi aí, Fala Mansa. E o que aconteceu? Eu encontrei bem em cima da hora, só que eu tive uma entrevista e não podia ir. E aí, dois dias antes, né, do sábado, em que era o show, o que que eu fiz? Liguei lá, falei, putz, não quero. Era o último dia pra cancelar, né, tipo, naquelas, que deixa pros 45 do segundo tempo. Último dia pra cancelar, liguei lá, cancelei. Eles me cobraram uma taxa, se eu não me engano, de 20 reais, que era a taxa de emissão do ticket, sei lá, das quantas. Mas o ingresso em si, eles devolveram o valor. Na verdade, estornaram pra próxima fatura do meu cartão de crédito. Segunda situação é que você pode, sim, pedir o estorno da sua grana. Defeito no produto. Isso vale tanto pra compra na internet, quanto para compras ao vivo, ali, a cores, na própria loja. Comprou o produto, putz, foi usar defeito, rasgada ali, manchado, ou eletrônico e tal, não funcionou. O que que você pode fazer? Devolver, pedir a grana de volta. Em quanto tempo? 30 dias. 30 dias. Quem garante tudo isso, galera? Se a loja ficar de muita picuinha, você levanta o seu dedinho e fala, olha, 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 eu sei o que o CDC me garante. O Código de Defesa do Consumidor. Ele que dá esses direitos pra você e que nem todo mundo reclama lá na loja, nem todo mundo sabe. Se você gostou desse vídeo, o que que você faz? Já dá um joinha, já compartilha com o seu amigo que tá fazendo compra doidada aí, ó. Às vezes ele não sabe que ele pode cancelar alguma. Comenta aqui, você já cancelou uma compra, a loja ficou ali, ó, de picuinha pra devolver a sua grana? Compartilha esse vídeo com seus amigos porque conhecimento é sempre uma saída.